De volta às notícias policiais, a gente fala sobre uma execução em um campo de futebol no bairro Jardim das Oliveiras. Segundo testemunhas, o assassino se aproximou da vítima e realizou vários disparos com uma pistola K-380. Natan Gomes vai mostrar os detalhes pra gente. A Polícia Civil do Estado do Ceará, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, elabora mais um inquérito policial, a fim de apurar mais um crime de execução que aconteceu aqui em Fortaleza. A situação foi em um campo de futebol no bairro Jardim das Oliveiras. Um jovem de 20 anos, identificado apenas como B, ele estava sentado assistindo a uma partida de futebol quando um homem armado se aproximou da vítima e realizou diversos disparos de arma de fogo. Os moradores ficaram desesperados e, em seguida, acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Mas, quando o SAMU chegou no local, foi só mesmo para fazer a constatação do óbito. Próximo ao cadáver da vítima, os agentes da perícia forense encontraram cápsulas deflagradas, que seriam de uma pistola calibre .380. Ou seja, o assassino solitário chegou muito bem armado e tinha a precisão de onde o B se encontrava. E lá mesmo foi onde o rapaz acabou sendo executado, em um campo de futebol, em um ponto bastante movimentado e muita gente assistiu esse crime de execução. A polícia acredita na possibilidade de que o assassino seja ali mesmo da região, porque ele teve uma intimidade muito grande com o local onde a execução foi registrada. Segundo o órgão de segurança pública, no caso a SSPDS, o B não teria nenhuma passagem pela polícia. Mas isso não significa de que o jovem não estava recebendo ameaças antes de sua morte. Tudo isso ainda está sendo alvo de investigação por parte do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A vítima que não teve nenhuma possibilidade de se defender e foi atingida por diversos disparos de arma de fogo. Será se esse crime está atribuído à disputa pelo território das organizações criminosas? Ou será se a vítima teria se envolvido em outra situação que possa ter levado à morte do mesmo? Isso ainda também está sendo analisado pelas equipes de investigação. No cenário da ocorrência, os agentes da Polícia Científica colecionaram o máximo de informações que foram anexadas ao relatório preliminar. Mas nós estamos falando do trabalho da polícia e as próprias forças de segurança pública do Estado pedem para que os moradores possam participar de forma ativa das investigações. Imagina o terror que essas pessoas que estavam lá no campo de futebol devem ter vivenciado, né? É uma cena, minha gente, que sinceramente, em filme já é impactante. Imagina pessoalmente. Você está lá com várias pessoas se divertindo, jogando bola e de repente... É exatamente isso.